Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia Ensina. Eu sou Atila, biólogo, pesquisador e não faço ideia do meu QI. Nesse terceiro episódio da série de habilidades comportamentais, a gente vai ver de onde vem o teste de QI, o que ele mede ou não mede nas pessoas. Antes de tudo, esse Nerdologia Ensina é um oferecimento da Estácio. A Estácio é uma das maiores instituições de ensino do Brasil e acredita em educar pra transformar, por isso desenvolve uma parceria com seus alunos desde o momento em que eles entram na universidade até a formatura e depois da formatura nos cursos de pós-graduação. E aí, formou? Quando a gente preenche uma ficha de personagem no RPG, na hora de escolher os atributos mentais, podemos escolher quanta inteligência um personagem tem. Mas na vida real, será que a gente tem alguma coisa parecida? Será que a gente tem um atributo de inteligência único, que pode ser maior ou menor? Ou que pode ser comparado com o de outras pessoas pra saber quem tem mais? E será que dá pra mudar esse nosso atributo? Um dos primeiros testes propostos pra medir a inteligência das pessoas é o teste de QI, ou de consciente de inteligência. Uma medida que começou como um teste infantil em 1905, quando o psicólogo francês Alfred Binet e seus colegas criaram o teste de Binet-Simon pra tentar identificar crianças que precisavam de ajuda na escola e evitar a solução da época, que era mandar essas crianças pra manicômios. E pra isso bolaram a pontuação do teste, calibrando a nota 100, como o desenvolvimento que era esperado de crianças da mesma idade. Então, por exemplo, se uma criança de 5 anos tivesse o mesmo desempenho da maioria das crianças da mesma idade, ela tiraria uma nota 100. Se ela tivesse uma pontuação que indicasse que a idade mental era de 6 anos, o seu QI seria de 120. E se ela tivesse uma pontuação menor do que o esperado, a nota seria menor do que 100. A ideia pegou, e com o tempo veio o interesse de fazer o mesmo tipo de teste de inteligência nos adultos, nos quais não fazia muito sentido usar a fórmula de idade mental, já que não tem muita diferença entre a capacidade média de uma pessoa de 27 anos e uma de 28 anos. Então, em 1939, o psicólogo romeno David Weschler criou um novo cálculo pra calibrar os pontos usando estatísticas pra definir a média da população como 100 e o QI de cada pessoa, de acordo com o quão superior ou inferior em relação a essa média ele é. Um QI maior do que 100 quer dizer uma inteligência acima da média, e um QI menor do que 100 quer dizer uma inteligência abaixo da média. Assim, a maioria das pessoas, ou mais ou menos dois terços da população, tem QIs entre 85 e 115. Uns 5% tem QIs maiores do que 130, que seriam superdotados, ou menores do que 70. Isso vale pra população testada, já que esse número se baseia em médias. Pra poder chegar nesses pontos, os testes usam questões que avaliam várias aptidões que formam a nossa capacidade intelectual. Conhecimento basal, habilidades matemáticas, a capacidade de visualizar objetos no espaço, a memória de trabalho e o raciocínio fluido. Mas não quer dizer que isso diz tudo sobre alguém. Representar a inteligência de uma pessoa como um número só pode ser problemático. Um outro problema com o teste de QI, é que a motivação pra fazer esse teste pode influenciar muito no desempenho. Primeiro porque o teste é complexo, e não necessariamente um teste de internet, ou um teste de QI mal aplicado, vão medir corretamente o QI de alguém. E segundo, que mesmo fazendo o teste certo, a motivação pode fazer uma boa diferença no resultado. Apesar de que quando a gente faz o teste, nós somos instruídos a fazer o nosso melhor, normalmente as pessoas não se esforçam ao máximo. Tanto que quando um incentivo maior é adicionado ao teste de QI, o resultado que a gente costuma fazer na prova aumenta. Pesquisadores mostraram que era só oferecer 10 dólares pros participantes, que o teste de QI deles aumentava em até 20 pontos. Ou melhor, a nota do teste de QI deles aumentava esse tanto. Considerando que na classificação de inteligência do Wessler, esses 20 pontos já podiam fazer a pessoa subir uma ou duas categorias, ou descer, esses 10 dólares podem tornar você bem mais inteligente de uma hora pra outra. E as limitações do teste acabam aparecendo quando a gente tenta usar o QI pra predizer o sucesso profissional de alguém. Até tem sim uma relação entre o QI e carreiras, e uma diferença no QI das pessoas em diferentes profissões. Só que isso pode variar tanto que pessoas com QI mais alto ou mais baixo podem trabalhar em praticamente todas as profissões e tem sobreposição entre elas. O mesmo também acontece na relação entre o desempenho da pessoa no seu trabalho e o seu QI. A correlação até existe, pessoas com QI mais alto têm uma tendência a trabalhar melhor, mas é pequena. Por isso mesmo, essa correlação não significa que o QI mais alto seja a causa do melhor desempenho. Ele pode ser só o que a gente mede. Afinal, habilidades como inteligência emocional, inteligência social, criatividade e autoconsciência, e outros fatores além do que o QI mede, podem ser a causa dessas variações no trabalho. Independente dessas falhas, isso não quer dizer que os testes de QI são inúteis. Mesmo com limitações, o teste de consciente de inteligência ajuda a prever a capacidade das pessoas de aprender, o que pode ajudar a dar suporte adequado para pessoas com dificuldades no aprendizado que fazem as pontuações mais baixas. Independente disso, o maior desafio para se medir a inteligência está em como a gente define o que a inteligência é. Alguns pesquisadores defendem que tem um único fator importante, o fator G, que seria responsável por todas as diferentes formas que a inteligência poderia tomar. Outros propuseram a existência de várias formas de inteligência, que poderiam variar de maneira independente entre si. Um dos modelos que se tornou mais conhecido foi a teoria das inteligências múltiplas, proposta pelo Howard Gardner, que divide a inteligência em oito formas diferentes. A lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal-sinestésica, intrapessoal, interpessoal e naturalista. Tanto os modelos que propõem uma inteligência geral, quanto os que propõem inteligências múltiplas, têm os seus críticos e vão precisar de mais pesquisas para poder entender como a nossa inteligência funciona. E claro, conforme esse entendimento avança, os métodos que a gente tem para medir a inteligência das pessoas, devem avançar também. Agora, se você quiser ficar mais inteligente, existe algo que pode ser feito? Acreditar que sim é o primeiro passo para fazer isso acontecer, sério mesmo. Estudantes que acreditam que o QI é mutável, têm notas melhores nas provas do que aqueles que não acreditam e acham que a inteligência é fixa. Já aqueles jogos para treinar o seu cérebro e reverter o envelhecimento do cérebro, devem ser encarados com cuidado. Nenhum jogo desses se mostrou capaz de tornar as pessoas mais inteligentes como um todo, só que alguns são sim capazes de treinar habilidades específicas que são usadas durante o teste, o que pode torná-los úteis em algumas situações. Se você quiser ficar realmente mais inteligente, a melhor maneira que a gente conhece é estudar. Um dos fatores que causa mais aumento de QI, assim como várias outras medidas de inteligência e outras capacidades cognitivas, é o nível de escolaridade das pessoas. Quanto mais tempo e maior o nível, melhor o desempenho mental. Daí parte da confusão. Na verdade, o efeito do estudo é tão grande que na maioria das pesquisas sobre inteligência e QI, os pesquisadores precisam comparar só pessoas com o mesmo nível de escolaridade, para evitar que os efeitos do estudo atrapalhem a observação das outras coisas que estão sendo testadas. Então, se você quer aproveitar, já vai estudando, que logo mais a gente tem mais episódios dessa série falando sobre como desenvolver mais habilidades, que vão fazer parte da sua caixa de ferramentas mental. No próximo episódio, inclusive, a gente vai ver a habilidade de liderança. Aguarde! Aguarde!